. 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 Ah, tem um gancho aí, velho Oh, 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 quer parar? Quer ficar quietinho? Obrigado! Não, você tem que dar ré! Como é que você vai amarrar aí? Hã? Como é que vai amarrar aí? Dá ré, não! E até que parece que você funcionar, não vai vir É só encaixar aqui, não é? É Então dá esse carro lá pelo cachorro Você está fazendo coisa? Estorre isso aqui, arrebenta a gente, quer ver? Vou Aí dá um nó Aí você sai de pé Você pega e dá uma chuta Um nó? Que nó Não é só prender aqui Desce um pouco Hã? Desce um pouco, desce Desce mais Mais, 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 mais Aí Vai acelerando um pouco Vai acelerando um pouco só Calma Um pouco Devagar Devagar Ae 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 Pode acelerar que ele está vindo Vai Daniel, acelera! Ae 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 Ae